Consequências do excesso e falta de água na irrigação O que fazer? A irrigação é um procedimento essencial para qualquer produção agrícola e dois problemas podem comprometer a sua plantação são o excesso e a falta de água na irrigação. Existem vários métodos de irrigação e cada um apresenta suas vantagens e desvantagens. Desse modo, diversas questões precisam ser avaliadas para que a sua lavoura prospere sobretudo no que diz respeito ao uso eficiente da água. A boa gestão da irrigação da lavoura é essencial, porque tanto o excesso como a falta de água podem comprometer a sua safra, além de evitar desperdícios e gerar economia para o produtor rural. Excesso de água na irrigação Um dos problemas mais graves na irrigação é o excesso de água usado nesse procedimento, o que pode gerar prejuízos de diversas formas. A primeira, é claro, é o desperdício da água utilizada em excesso, uma vez que há um recurso caro e escasso. Considerando os custos mensais para a irrigação de uma produção, gastar mais do que o necessário nunca é recomendável, ainda mais quando falamos de um bem tão precioso. De outro modo, podemos observar que o excesso de água na irrigação pode ser verificado em diversas etapas da produção, prejudicando a lavoura de formas diferentes. Veja a seguir. Na fase de semeadura ou plantio, o excesso de água pode resultar no assoreamento, prejudicando o plantio que poderá precisar ser feito. Prejudica também o desenvolvimento das raízes e da parte aérea das plantas, reduzindo a fixação de nitrogênio. Torna a planta mais suscetível a doenças, sobretudo fungos. Maior perda de nutrientes e, considerando que o fertilizante é outro investimento na lavoura, o seu uso também deve ser integrado com o uso inteligente da água. Redução da produtividade. O excesso de água por um período prolongado pode comprometer totalmente a produção e causar danos irreversíveis. Falta de água na irrigação. A falta de água na irrigação ou o déficit hídrico ocorre quando as plantas e o solo recebem menos água do que é necessário por um determinado período. É importante notar que alguns períodos ou tipos de solo podem exigir alguma regulação no seu regime de irrigação. Por isso, é importante identificar se a sua produção pode passar por uma falta de água e balancear o seu regime de irrigação. Sobretudo, considere também o clima e as precipitações de chuvas em diferentes períodos do ano. A falta de água pode gerar diversos problemas para a produção. Menor germinação de sementes, plantas menos desenvolvidas, morte das plantas, enchimento de grãos e falha na brotação da lavoura. Como balancear a irrigação na sua lavoura? Existem diversos métodos de irrigação e você precisa avaliar qual é melhor para a sua produção, mas é certo que uma boa consultoria e maquinário de qualidade, como os que você encontra na irrigate são a sua melhor opção. As lavouras irrigadas têm comprovadamente uma produção bastante maior do que em sequeiro e esta, quando bem feita de maneira correta, pode ser a chave para melhorar a sua produção e os seus lucros. Agora, responda o nosso quiz. Verdadeiro ou falso, a falta de água na irrigação pode tornar a planta mais suscetível a doenças, sobretudo fungos. Quiz irrigate! Deixe nos comentários a resposta certa. No final do mês, todos os que acertarem estarão participando de um sorteio. Boa sorte! Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho